Hoje eu tive uma ideia brilhante pra fazer aqui no Ben 10 Minecraft, rapaziada. Eu marquei de gravar com o meu amigo Rajinx um vídeo onde se ele ganhasse eu ia dar 200 reais pra ele. Mas quando eu chamei ele pra gravar, ele falou que ia almoçar e falou que logo logo ia tá online. Então eu tive uma brilhante ideia. Enquanto o Rajinx ainda não tá online, que tal eu trollar ele? Eu acho que isso vai ser incrível e vocês vão entender como eu vou fazer isso. Bom, primeiro eu vou organizar aqui o mapa, eu vou precisar pegar esse concreto aqui. Eu vou precisar pegar também um funil, um baú e um ejetor. E agora eu consigo fazer um sistema onde os itens do ejetor vai vir todos os itens aleatórios, não vai vir em ordem. Fazendo esse sisteminha aqui ó, ejetor, funil e baú. Aí todos os itens que sair desse ejetor vai ser aleatório. Então vamos só terminar aqui de completar assim. Prontinho, o formato já está feito. Agora rapaziada, eu vou pegar vários Omnitrix que são ruins, que não são Omnitrix muito bons. Tipo o Culeiro Trix, o Shaquetrix, o Blood não é tão bom, o da Gwen, o do Kevin, o do Art, e vários outros Omnitrix que não é tão bom. E agora galera, eu coloco tudo aqui nesse baú, esses Omnitrix que não são tão bons. Eu vou até mostrar pra vocês aqui ó, a ordem tá do Omnitrix resfriado ser o primeiro. Mas colocando um botão aqui galera, vai vir um Omnitrix aleatório, que nem vem aqui o Shaquetrix. Eu acho que vocês já entenderam a zoeira, então agora eu só vou esperar o Raiginx ficar online pra gente colocar isso em prática. Meu Deus, vai ser incrível cara. Rapaziada, o Raiginx mandou uma mensagem aqui falando que ele já tá entrando. E eu falei que o mapa tá pronto, que é só ele entrar na Cal. Mano, vai ser o seguinte, eu vou falar pra ele que vai valer 200 reais, vai ser aquela. Se ele ganhar, eu realmente vou dar 200 reais pra ele. Mas eu acho que vai ser impossível dele ganhar esse desafio. Mas se ele ganhar, eu realmente vou ser justo. Só esperar o Raiginx entrar aqui na Cal, eu já tô até aqui esperando. Aí galera, o Raiginx entrou na Cal, eu vou falar com ele. Salve mano, Raio. Ô, foi mal? É, o mapa tá aberto mano. Vixe, ô, vai ser aquele vídeo lá mano. Se você ganhar é 200 reais, mas se você perder vai ter que deixar mano. Aí se quinto o cabelo vermelho, pode falar? Tudo pronto então pra começar ou Raiginx? Tudo certo. Então bora lá rapaziada, que hoje eu e meu amigo Raiginx vai fazer um desafio muito incrível no Minecraft Ben 10. Raiginx, você está pronto meu rei? Cara, tô pronto, mas não sei nem o que a gente vai fazer hoje. Então, o desafio vai ser tão incrível rapaziada, porque se o Raiginx ganhar, ele vai ganhar 200 reais. E se eu vencer, Raiginx, você vai ter que pintar o seu cabelo de vermelho por uma semana mano. Nossa, 200 conto. Mas eu não quero ficar com o cabelo vermelho não. Então você vai ter que ganhar. E você sabe qual vai ser o desafio de hoje? Qual mano? O Mini Tricks aleatório. Tipo, vai roletar 3, o Mini Tricks vai falar o número de 1 a 3. Só que assim, mano, vai ser 8,80. Ou você vai ter muita sorte ou você vai ter muito azar, tá ligado? Tranquilo, mano. Ai meu Deus. Ô, Raiginx, como normalmente a gente joga e eu vou pegar os seus Mini Tricks, vamos mudar um pouco. Hoje deixa eu ficar na cor azul e você ficar na cor vermelha, porque eu acho que combina mais você pegar o meu Mini Tricks na cor vermelha e eu pegar o seu na cor azul, né? Tá bom, mano, vamos lá. Você quer que eu rolete o seu primeiro ou você rolete o primeiro? Mano, eu tiro, mas eu tô nervoso. Você tá nervoso mesmo? Tô nervoso. Ai, 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 vai. Roleta aí então. Ó, então eu vou tirar o primeiro, tá? Ó, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3? Mano, você não vai dar uma dica, não? Ah, cara, nessa aqui, nessa primeira eu não vou dar, não. Cara, então eu vou de 3, velho. Ah, não. O que, mano? Você pegou 2 cocôs e o melhor foi o 3, né? Eu falei, mano, vai ser ou ruim ou muito bom, tá ligado? Posso pegar o seu? Pode, mano. Ó, número 1, o número 2 e o número 3. Mano, eu acho que você pegou um ruim. Dois ruins e um razoável, velho. Mano, eu vou dar dois. Demorou, você pegou um ruim, mano. Ai, você pegou o suficiente, mano. Eu peguei o Celestial? Aham. Nossa, 1x0 pro Crazy? Ah, 1x0 pro Crazy, eu acho que esse aqui só tem 3 áreas, mano. É sério? Mano, eu vou até então de... Cara, como é o Celestial, mano, será que tem aqui o... Eu vou de massa cinzenta. Nossa, 4 braços, então não é bom eu brincar não, né, velho? Vou ter sectoide. Mas eu tô meio esfriado, mano, olha aí eu tudo... Ah, mano, mas dá um tap em mim, você vai ser muito forte, certeza. É, você é forte, mano. Vamos aí? Bora. Vai, 1, 2, 3, valendo. Primeiro round, a Jinx. Ai, meu Deus, mano. Toma, dá muito dano? Toma, e o combo, e o combo, meu mano? Nossa, também perguntei, mano. Vamos? Uh... 1x0 pro Mano Crazy, a Jinx. Será que o time da virada vem, mano? Mano, vem sim, mano, pra mim, lógico. Então demorou, o roleta lá de novo, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou tirar o primeiro, o segundo e o terceiro, mano. Eu posso dar uma espiotada aqui, mano? Tá aí fora, mano. Eu vou querer o primeiro dessa vez. Tá bom, mano. Ufa, velho. Eu acho, cara, você tirou 3 bons, tá? Você tirou 3 bons. Eu posso ver agora que eu já escolhi? Sim, mas o primeiro foi o pior dos 3, mano. Ah, mano. Era literalmente 3 muito bom, cara. E eu quase escolhi o segundo, você acredita? É, mas eu fiquei com medo, porque eu tava na mão do Amnix quando você veio aqui e deu uma olhadinha, mano. Nossa, ó, vou roletar o seu. Número 1, número 2 e número 3. Mano, eu vou falar pra você. Você pegou 2 bons e 1 ruim, cara. Cara, eu vou no 1. Você pegou o melhor. Ai, tomara, irmão. Pegou o melhor. Você pegou literalmente o melhor. Essa você ganha, eu acho. Posso virar, mano? Pode, olha aí. Ai, meu Deus, tá. Ah, mano, você vai com o Anomazoro Supremo? Vamos. Então eu vou de Dinomite grandão, mano. Talvez, então, mano. Eu acho que não tem como. Calma aí, que eu tô regenerando. Eu acho que essa daqui eu já perdi, hein, Radinx? Mano, não sei, hein. É que eu não sou o melhor, mano. Você tá ligado? Não, você joga bem. Vai, ó. 1, 2, 3, valendo. Bora, tá. Beleza. Nossa, dá dano. Mano, tem um poder aí, mano. Acho que faz um poder aí. Dá dano. Eu vou tentar ir na mão, pra ser sincero. Eu também quero, mano. Toma. Nossa, é muito dano. Mano, também, você me dá dano. Muito dano. Ai. Meu Deus. Nossa, eu acho que eu acertei mais, mas eu não posso tomar mais dois hits, não. Um. Mano, eu tô com uma hotbar de vida, Radinx. Meu Deus, eu também tô. Eu também tô. Ai. Beleza. Vamos. Caraca, mano, meu... Será que você vai perder? Nossa, é mentira que eu ganhei com esse, véi. Quando ele ficou? Mano, eu fiquei... Agora regenerei. A regeneração desse Anomossauro é muito boa. Se eu fosse na mão, eu perdia, mano. Mano, eu vou assim, véi. Porque, tipo, quando dano eu dava? Eu dava um tapa. Bastante, você quer testar de novo? É, vai. Calma aí, Dinomite, versão gigante, dá um tapa. Mano, você tira uns seis coração, mano, por tapa. Dá um tapa pra mim. Vê aí. Não, crazy, você tira uns sete corações em mim, mano. Nossa, não, bate de novo agora. Você tira um, dois, três, quatro... É, você tira sete também. Caraca, o gigante... Ah, não, mano, é mesmo nível, mano. É mesmo nível, velho. Não, agora foi sorte, Radinx. Agora foi sorte, mano. Eu vou de novo, então, mano. Ué, vai de novo. 2 a 0 pro Crazy, que isso. Ok, mano. Eu vou tirar o primeiro, o segundo e o terceiro. Cara, eu vou te dar uma dica, mano. Tem dois a U. Dois a U? Eu vou querer o terceiro, que eu acho que é a U. Droga, não é, mas pegou melhor, mano. É sério? Hum, vai, ó. Um, dois e três. Você também pegou dois a U. Essa é a dica. Mano, eu vou no dois. Beleza, beleza, beleza. Não, não, não quero, não. Não, já era, já. Ah, eu peguei o Shaq Tricks, né? Não, não é Shaq Tricks, não. Ah, eu peguei um bom, mano. Eu peguei o melhor. Mas eu acho que um dos a... O que foi, mano? Sabe qual que era o baú que você tinha pego? Eu acho que era melhor que o teu, mano. Ah, o Carioca Tricks? É, tem Cria-X, né? É verdade, mas eu vou de friagem Supremo, mano. Ah, não. O quê? Eu não sei quem é o bom no Culeiro Tricks, mano. Ah, você tem uns aurentes fortes aí, mano. Não tem, mano. Como não tem, velho? Cara, não, duas varas não. Cristal? É, o Cristal é bom. Não, ele não tem nem a espadinha dele, mano. Ixi, é o Culeiro Tricks, né, mano? Sarnento. Não, Sarnento. Sarnento é sacanagem, né, mano? Calma, mano. Acho que eu vou de fantasmas mágicos. Ah, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Se você ficar invisível, eu vou ficar também. Já aviso. Ah, não. Você também tem o poder de viver. Aham. Pedido. Nojento, mano. Vai. Um, dois, três. Valendo. Sabia. Mas eu não fiquei invisível. Fiquei intangível. Ah, sério? Bom, sua intangibilidade dura 20 segundos. Então é só esperar acabar, né? É 10. 10? Caraca, agora que é o delicado, né? Eu perdi, olha atrás, mano. Opa. Nossa, dá muito dano isso. Dá muito dano. Eu tô com medo de tomar um tapa, mano. Boa. Toma. Agora que eu já marquei você. Eu quero voando, velho. Que sujeira. Beleza. Eu não quero nem saber, mano. Eu não quero nem saber. Você quer ganhar, né, Radinx? Eu quero, mano. Tá louco? Você quer ganhar, né, Radinx? Calma aí, mano. Não sou nem doido. Beleza. Tô um pouco... Achei. Lá. Marquei. Ai, mano. Não consigo sair de novo, mano. Coitadinho de novo, mano. Eu não quero nem saber. Eu quero nem saber. Que lantra, velho. Mano, mas eu tô arrancando muita vida? Mano, nem tanto assim. Uh, então é pau a pau. Toma. Nossa, eu perdi uma hotbar. Tá, pra você dar, mano. Você tem mais de uma hotbar? Tenho duas. Ai. Que isso? Caraca. Ai, meu Deus. Toma. Ah, eu errei? Não, não. Eu fiquei entendido, viu? Mano, tem uma coisa boa, tá ligado? Eu regenero. Então, tipo... Minha segunda hotbar tá subindo. Ai, agora complicou. Agora eu vou perder. Agora eu vou perder. Agora eu vou perder. Agora eu vou perder. Não, não. Agora eu vou perder. Você tá dando a vida, né, mano? Mano, eu não quero nem saber. Que lantra, velho. Dando a vida, mano. Olha a tática, mano. Vamos todo mundo ver. Uma tática? Melhor do que essa tática que eu tô fazendo, mano? O que aconteceu? Cara, eu tô tentando aqui dar uma de doido. Ah, mano. Agora complicou. Calma, relaxa, Crazy. Relaxa, mano. Agora complicou. Não, não, não. Nojento. Nojento. Agora complicou. Você fica invisível também. Você não quer ficar invisível? Ah, voltei, voltei. Voltei, então. Ah, agora você volta, né? Uhum. Voltei. Mano, é que eu não tenho poder de longe, mano. E você tem, velho. Esse é o seu problema. Nossa senhora, eu vou perder. Combo, combo. Eu vou perder. Eu não tô enxergando. Ai. Caraca, você não tava tomando dano? Não. Ah! Não, essa foi da hora. Caraca, Raiginx. Mano, eu abri 3x0, cara. Ou você começa aí, velho. Você vai perder 200 conto, mano. Mano, você não tá controlando, né, mano? Mano, eu não tô, velho. Você até viu que você pegou o mini tricks bom, cara? Não, tranquilo. Mas é que, ô, eu quase ganhei escolher o tricks, hein, mano? Quase. Você jogou muito, mano. Parabéns, velho. Eu tenho um tapinha de parabéns, mano. Você quer que eu rolete o seu primeiro agora, já que você mereceu, mano? Pode ir, pode ir, então. Vai. Você mereceu, velho. Ó, vamos lá, então. Número 1, número 2 e número 3. Você pegou um muito bom, mano. Você pegou um muito bom. Essa é a dica que eu dou. Eu vou de 3. Tá, tá bom. Pode roletar aí os meus. Tá. O primeiro, o segundo e o terceiro, mano. Pô, você não pegou nenhum ruim, mano. Eu vou de segundo. Tranquilo. Ah, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô ansioso. Hum, relógio do poder, mano. Tinha celestial no meio. Você é melhor, mano. Você é muito melhor. Você é muito melhor, mano. Eu vou de diamante irado. Não vai ter como, mano. Isso daqui vai ser... Eu acho que nem tem o que eu fazer, mano. Vai ser difícil de eu ganhar essa. O que você vai, mano? Cara, eu não sei com qual eu vou, mano. Se tivesse o modo automático, eu ia de automático, pra ser bem sincero. Eu vou com bala de canhão irado, mano. Ah, mas eu vou com esse, velho. Ah, já que você vai de diamante normal, vamos de quatro braços pra ter uma briga boa? Vai, mano. Eu tô com medo, mas tudo bem. Vai. Um, dois, três, valei. Dessa daqui eu acho que você ganha, mano. Vai ser só um tapa, você passa. Toma. Nossa! É, não tem como, né, Radinx? Não tem como, mano. Eu falei, era só roletar o seu primeiro que você... Mano, agora você fez pouco. E você ainda acha que eu tô te trolando, cara? Você pegou? Não, mas ó, eu tô nervoso, mano. Mas ó, um ponto pro raio, mano. Demorou, mano. Vai, posso roletar aqui? Ó, deu o meu, é. Então demorou, vai, ó. Número um, número... Vem olhar não, vem olhar não, vem olhar não. Não posso olhar não? Dois e três. Mano, você pegou três Omnitrix bons, cara. Cara, eu vou no dois. Tá, você pegou o melhor. Nossa, tá. Toma. Vai ser difícil agora, Radinx. Ó, um, dois, três, mano. Caraca, velho. Você pegou três muito bons. Eu vou no um, eu vou no um, eu vou no um. Mano, ó, eu vou falar aqui. Pode vir ver. Eu posso vir? Posso ver? Pode vir ver. Nossa senhora! Essa eu tive muita sorte, mano. Mas... Eu sei que esse Quix, mano, mas ele deve ser forte. Não, ele é legalzinho. Mas olha aqui, olha aqui. O que você pegou. O que você pegou também? Não, mano. Mano, você tinha pego, ó. Vou te mostrar o que você pegou, ó. Você pegou esse e o Duarte, mano. Então, o Duarte tem a Lenx, tá ligado? Então, você pegou três Omnitrix bons também. Ah, esse é bom, esse é bom. Cara, já que o da outra você foi de diamante, eu quero ir de chama, mano. Toma. Olha o chama. Você vai de chama. Esse chama é muito bonito, né, mano? É, esse chama é muito louco, velho. Mano, conta chamas, mano. Ah, esse vai de Lenx, mano. Eu vou trocar de Len, eu vou trocar de Len, então. O que, velho? Ah, mano, acho que esse daqui já era pra mim, mano. Caraca, eu peguei um Omnitrix muito bom e você deu muita sorte, velho. Mano, eu tô falando com o Mano, não lembro nem o nome do cara feio aqui, mano. Ah, é o Bericus e a Serena. É o Bericus. Falei que o Bericus aqui já tem meio o sapo celestial, mano. Mano, eu acho que essa não tem nem o que falar. Vai, Radinx. Um, dois, três, valendo. Cara, essa eu tô comendo até na tela, mano. Nem sei se me dá dano, mano. Mano, eu não sei se eu te dou dano, né? Não sei mesmo. Toma. Você dá muito dano. É. Ah, acabou, é. É, muito dano. Mano, agora eu vou pegar essa da Lenx, né? Eu tava com dó de usar a Lenx e eu não vou ter dó não, né, gente. Não, eu tive sorte, mano. Que tinha Lenx, não lembrava com esse homem que tinha Lenx, mano. Tem, cara, tem. Posso ir? Eu quero tirar antes, mano. Pode tirar antes, então. Ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, mano. Vou te falar, você tirou um bom. Eu vou querer o segundo, eu acho que o bom é o segundo. Mano, o segundo eu chupi tinha, mano. Nossa, eu vou tirar o seu. Ó, primeiro, segundo e terceiro. Cara, você pegou três ruim, mano. Pelo seu azar, velho. Ai, meu Deus, eu quero ir de terceiro, mano. Demorou. Pode até ali ver, ó. O seu lá, deixei os três, eu vou pegar aqui o meu. Ah, eu acho que o meu do... Não, é o Dark. É o chupetinho, chupetinho. Caraca, eu vou de quatro braços de novo, mano. Nossa, eu fui virar o quatro braços, virei o chama, se crer. Eu vou de quatro braços de novo, mano. Aí, ó, quatro braços de chupetinho, mano. É, porque eu sei... Ah, eu vou de quatro braços, mano. Uh, do Blood Tricks é jogo, hein? Eu não sei, mano. Eu acho que ele é forte, mano. Vamos aí, então? Bora. Vai, um, dois, três, valendo. Eu já tava atacando, a gente tá valendo, né, seu senhor? É, lógico. Toma, 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 toma. Você dá um dano. Toma, eu tô com poucas corações já. Ai, ai, ai. Ai, mais um tapa eu ia em Rajinx. Um tapinha. Mano, olha o que aconteceu aqui, Rajinx. Esse vai ter feito com esse aqui. O que aconteceu? Olha, olha o placar. Ai, meu Deus, para, para, para. Se tiver mais um ponto, eu sou um vencedor. Eu acho que é hora do desafio, né? Ah. Ó, galera, o desafio é o quê? Eu desafio todas as vezes que estão assistindo esse vídeo a deixar o like. Se vocês ainda não deixaram, deixa o like. E também comenta quem vocês acham que vai vencer. Ou o Crazy, ou o Rajinx. Ô, foi mal, espirrei. Voltando aqui. Vocês comentam se vocês acham que eu vou vencer ou que o Rajinx vai vencer. E aí, Rajinx? Mano, eu quero que todo mundo comente Rajinx pra me dar força, velho. Você quer se tirar primeiro, então, mano? Eu quero... Eu vou tirar primeiro aqui, meu. Demorou. Tirei primeiro. Ai, 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 ai. Pode ser a final, hein, Rajinx. Primeiro, o segundo e o terceiro. Tá, você pegou três ruins, mano. Eu vou querer o terceiro. Três ruins? Ah, o terceiro, eu não sei se é ruim, não. Os outros dois eram mais ou menos, mano. Ó, vou pegar aqui o seu primeiro, o seu segundo e o seu terceiro. Cara, eu vou dar uma dica. Você pegou... Mano, um bom, um mais ou menos e um ruim. Os outros dois. Ah, você pegou o melhor que você tinha. Eu vou até deixar aqui pra você ver e pra você analisar. Feliciado, mano. Você pegou o muito licenciado. Ah, ele deve ser bom. Olha o seu aí. Você pegou o do... Ah, eu acho que você não sabe bem que eu não peguei o Traumatrix, mano. Ele é bom, né, mano? Calma aí. Ah, esse daqui é muito bom, mano. Esse daqui é muito bom. Deboot, cara, que tem o Tapinha e tudo. É, eu acho que eu vou de bola de canhão, mano. Hoje eu ainda não joguei com ele. Não, eu não vou de bola de canhão, não. Eu vou de Nomite, mano. Você vai de Nomite? Eu vou de diamante, então. Vou de diamante. Droga, eu não sei se o diamante... Nossa, esse daí é muito forte, cara. Vai. Um. Demorou, demorou. Vamos deixar regenerar, então. Então vai, Radixx. Quando você falar, já. Mano, um, dois, três e bora, mano. Toma. Nossa, é forte. Tá me tacando, mano. Não, é muito forte. Não tem nem como eu chegar perto. Eu vou perder antes de chegar perto de você. Sério, mano? Sério? Dá muito dano? Dá. Vamos, vamos, Silício. Vamos, Silício. Me defende, Silício. Não. Vamos nem, Ferrando. Eu falei, mano. O quê? Mano, eu não acredito que eu te matei só no... No poder? Esse diamante é... E é zoado, né, mano? Mas, tipo, esse Ernomossauro é muito forte, cara. Mano, já fez meu ponto aqui. Não, o Dinomite é gigante, mano. Tancou o Supremo, velho. É? Então, posso ir agora, Radixx? Mano, vai primeiro, que me deu sorte sempre quando você vai primeiro, mano. Demorou? Posso ser primeiro? Pode. Então, vai, ó. Número 1, número 2 e número 3. Mano, você pegou... Cara, um bom, um muito bom e um bom também. Você pegou só o menos de um bom. Eu vou de um. Ufa, 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 ufa. Mano, eu vou deixar você aí na curiosidade. Roleta os meus aí, por favor. Tá. Tirei o primeiro, o segundo e o terceiro, mano. Eu vou de segundo. Vai lá ver os seus. É muito bom. É muito... Eu vou deixar aqui também, gente. Deixa eu... Vai lá ver os seus. Caraca, mano. Eu queria que você pegasse... Ah, é bom. O terceiro é bom. Você pegou dois. Não, eu acho que... Eu pegou dois? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou lembrar. Eu acho que eu peguei um, mano. É, você pegou um. Você pegou o Nemetrix, tá certo. Imagina que você pegou dois, mano. Já pensou, mano? Mano, eu posso vir de Alien X, hein? Ah, não, mano. Eu posso vir de Alien X, hein? É a última... Eu vou de bala de canhão, se tiver, mano. Eu quero muito jogar de bala de canhão. Aí, eu vou de bala de canhão. Tá bom, mas vai jogar de canhão, então eu vou de tiro. Eu não posso, mano. Uh, esse é muito forte, hein, Radixx. Vamos aí? Bora. Vai, um, dois, três, valendo. Mano, eu vou ter que te combar muito pra se eu quiser ganhar. Toma. Toma, dou dano? Mano, dá. Toma, não muito. Toma. Ai, vai. Mano, eu dou dano? Até agora nada. Ah, então me ferrei. Até agora nada. Até agora nada de dano no bala de canhão. Eu vou trocar, Cris. Não vai trocar não. Eu vou trocar, vou virar Alien X. Mas dá um tapa normal, dá um tapa normal. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Nossa, tô quase perdendo. Você é bolota, não sai? Três coração, três coração, eu tô. Sai, sua bolota, sai, sua bolota. Nossa, eu tô com três coração. Ai, sai, 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 bolota. Não, fez. Ui. Uuuuh. Ai, 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 Radixx. Vai colocar a skin com o cabelo vermelho que o CrazyViv7 venceu, cara. Nossa, mano, tô até tonto aqui no Minecraft, mano. É mesmo? É. Ô, Radixx, mas, mano, pra você ganhar, você tinha que ser muito bom, velho. Muito bom. Não, não tinha, você viu? Entra aqui no criativo. Vem, entra aqui no criativo. Ah, você é trollagem, né? Você é trollou nessa casa. Olha os Omnitrix que tava aqui no seu. Ih, nem tem, mas eu vou colocar os Omnitrix que você tirou. Olha aí, olha aí, olha no baú os Omnitrix que você tirou. Ah, você trocou, né? Agora olha os que eu tirei. Coloca no baú. Olha a diferença de nível. Você colocou muito mais forte pra você, mano? Mano, eu coloquei, coloquei, velho. Ah, não. Vai ter que colocar a skin com o cabelo vermelho, mano. Ah, não, você é trollou nessa casa. Vai colocar a skin com o cabelo vermelho. Ah, mano. Pior que, tipo, eu não percebo mais, tipo, assim, tinha uns três aliens. Já veio três Omnitrix X pra você, mano. Eu fiquei, tipo, hoje. Sim, eu coloquei muito Omnitrix X pra mim, enquanto pra você só coloquei um, tá ligado? Nossa, eu ainda peguei ele, mano. E você ainda pegou ele, mano. Eu falei, dava pra você ganhar, mas ia ser muito difícil, entendeu? Sabe o que eu tava desconfiando, mano? Eu tava desconfiando que ele realmente tava fazendo assim, ó. Ah, tirei. Ah, tirei aqui. Aí vinha o cara em tricks e coisa. Eu falava dois. Aí você pega esse aqui. Não, mano. Ah, aí ia ser muito... Ah, você tirou dois. Tranquilo. Aí, não. Aí a trollagem ia ser muito grande. Mas, assim, mesmo eu roubando um pouquinho, ficou nivelado, não ficou? Mano, ficou. Só que, tipo, as duas que eu perdi foi em coiseta, mano. Foi aquela do bola de bola que não... Mano, eu achei que aquele do Nemetrix ia tanca muito, velho. Ah, não tanca, mano. É, foi a do bala de canhão e a que eu ganhei com o relógio do herói. Foi as cruciais, mano. Isso, que eu me mostraram. Ah, e o que você achou no vídeo de hoje, Radinx? Ah, mano, eu tô triste, tá controlando aí, cara. Você vai ter que colocar skin, mano. Ah, eu vou, mano. Mas vou ficar por uns quatro dias, mano. Demorou, mano. Então, tamo junto, Radinx. Até o próximo vídeo.